MÚSICA Aí vem uma paradinha pra abastecer aqui, ó Na rodovia Fernão Dias Aí, ó Primeira paradinha Agora vou dar uma calibradinha no pneu Já era, casa Eita Só alegria Aí, ó Fiz um Já fiz um lanchinho aqui Lanchinho, agora pegar a rodovia Pra ir embora O caminhãozinho tá aí, ó Agora é só pegar a rodovia Agora é tocar direto Sem parar Tocar direto até São Paulo Deixa eu ver como é que tá correndo aqui Tá ok Pneuzinho tá ok Pneuzinho aqui, eu não sei Parece que ele tá abaixando esse pneu Mas tá bom Tá bom Agora é só pegar a rodovia e tocar direto Duzentos e cinquenta quilômetros até em casa Saindo aqui do postinho aqui, ó Pouso Alegre Muito bom o postinho aqui É só tocar o barco É só tocar o barco Pegar aí, ó O Fernão Dias e tocar o pau Beleza? Bora Mais uma viagenzinha aí, ó Aí, ó Tamo aqui na Fernão Dias Lá tá chovendo, ó Lá pro morro lá, ó Tá chovendo pra quem tá lá de lá, ó Aí, domingão Três e cinquenta e seis Lá pra seis horas eu tô chegando em casa hoje Seis horas por aí Tempinho meio pra chuva Já tem chuva caindo por aí Já tem chuva caindo Radazinha aí, ó Olha a chuva Isso é chuva Aí, ó Dá pauta logo ali Dá barreira Agora estamos saindo da chuva Estamos saindo da gente pegando o sol Tempestade por pra trás Tempestade por não Retrovisou Vai Vai Aê Já estamos chegando em São Paulo Estamos em Minas Gerais Aê chuvinha de Deus aí, ó Aê Calorão já Aê chuva Cidadezinha aqui de Minas Gerais Camanducaia Monte Verde também É pro lado de cá Monte Verde Tudo pra esse lado aí, ó Olha lá Mais cidadezinha lá Muito legal Minas Gerais Acesso a Monte Verde Camanducaia Eu ia aí, Monte Verde Não deu certo Não deu certo Deu certo Camanducaia Monte Verde Bom, aqui é com Deus todo mundo Logo, logo, logo estou ali em São Paulo Daqui 100km É, Minas está ficando pra trás Minas Estamos chegando em São Paulo A divisa, né Aí estamos em Bragança Paulista Quase chegando em São Paulo já Saindo lá de Minas Gerais Já estamos aqui em São Paulo Estamos chegando Estamos a 60km de São Paulo Essa tenta É, mais um serviço concluído Isso aí, ó Mais um serviço Só agradecer a Deus E vamos embora Queijo e doce 44km Atibaia Vamos lá 500 metros Que Deus abençoe a vida de todos nós E bom domingo a todos E bom começo de semana também, né Isso aí Deus também é seu Vamos embora